Se você já ouviu o nome Salting Pepa com certeza vai lembrar da música Push It Mas hoje eu trouxe um outro disco aqui para lembrar para a galera Que existe muitas outras músicas legais do grupo Inclusive esse charme lindíssimo aqui que eu vou mostrar para vocês Para quem curte charme e black music de qualidade sabe do que eu estou falando O nome da música é Champagne Charme lindíssimo, disco novinho Disponível na Dolores Dentes Brasil Salting Pepa, Champagne Maneuvas Maneuvas, I make'em Tice a community everywhere I go I take'em Party over here, I ride me in my beach Hit the street Proving the roughs, they keep, I keep the flow I'm the drone breaker I reach it all night, the body payin' in Jamaica So fuck this, you on inky with the showstopper I dig you like the ma number one cheap rocker But knock it, I blast all your ass like boom, bang No, we don't touch the steps in the room with the la-di-da-di We like to party, we don't talk to the rules, we don't bother nobody Yeah, I'm with the party Yeah, yeah, we got the OJ That shit, yeah, 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 yeah